Nosso coração tá assim, cheio de muito amor, sabe? E tá partilhando esse momento com todo mundo, minha família E a gente tá muito, muito feliz mesmo E a gente tá muito feliz Esse momento é o que passa pela minha cabeça toda hora O momento de eu entrar, de eu abrir a porta e olhar pra ele Passa um filme na cabeça de quando eu era menor E eu acho que vai ser muito bonito assim Meu pai também é tudo pra mim Ele sempre tá do meu lado em tudo Nossa Eu acho que vai ser muita emoção, muita mesmo E daí aconteceu, eu falei Gente, não é possível A gente se conhecia fazia tanto tempo Desde criança, ele já me conhecia E não é possível que despertou esse sentimento E aí foi acontecendo A gente foi se encontrando na pracinha e tal E os meus pais sempre foram muito, assim, severos, né? A gente até brincava Ele falava Vixe Maria, ser novinha desse jeito não vai dar certo Mas eu acho que foi tudo propósito de Deus, assim Era um tumulto, assim Ficava junto, não ficava, ficava e não ficava Os meus pais sempre muito bravos, né? Não conhecia, eu muito nova E daí aconteceu um dia que eu falei Não, ou a gente vai ficar junto pra namorar Ou não tem essa história de enrolar E aí ele falou Não, então tá, a gente vai namorar E aí isso começou E aí foi em casa E aí ficou uma coisa mais firme E daí foi fluindo assim, automático, sabe? E aí, até hoje, 11 anos já juntos Mas eu rezava muito A gente tem muita fé A gente é uma família, assim, de muita fé E eu colocava nas mãos de Deus mesmo Se fosse pra ser Que Deus permitiria que acontecesse mesmo Nossa, eu só tenho a agradecer muito a Deus Por ter só confirmado aquilo que anos atrás Passou pela minha cabeça E aí se naquela dúvida, naquela dúvida Deus veio e falou Não, é ele E graças a Deus Hoje a gente tá junto E muito feliz De concluir, né? Essa história